Carlos Alexandre Gomes Lima, de 16 anos, já havia sido apreendido por roubo e porte de arma. Por volta das 11 horas da noite desta quarta-feira, ele deu entrada na UPA do Renascença após ser alvejado por cerca de 20 tiros e não resistiu aos ferimentos. Ele morava no residencial Araguaia, região do Disseu, e foi atacado perto de casa. No começo da semana, outro jovem, Sinaíl Fernandes, foi morto na mesma zona e a suspeita é de acerto de contas entre gangues. Mas a polícia evita associar as duas mortes. O que se sabe até agora é que Carlos Alexandre foi vítima de quatro homens que circulavam pela região em um carro alugado. Tem informações e testemunha que esses indivíduos andavam num veículo Voyage branco, praca de aluguel, armados, ouvindo som em som muito alto no carro e também ameaçando as pessoas, mandando fechar as portas, mandando sair da rua e tudo. Quer dizer, uma audácia muito grande. A delegacia de homicídios registrou outra morte violenta na madrugada desta quinta-feira. Por volta das quatro horas, Francisco Lopes de Abreu, conhecido como Miudinho, foi assassinado com golpes de faca e pedradas numa rua do bairro Parque Piauí, Zona Sul de Teresina. Segundo a polícia, a vítima, de 33 anos de idade, era conhecida por praticar roubos a residências na região. Era uma pessoa vulnerável que vivia naquela região do Parque Piauí, cometia lá delitos, inclusive de furto, arrombando residências e na madrugada de hoje foi surpreendido por um indivíduo que esfaqueou ele pelas costas e também desferiu pedradas na cabeça. A gente está investigando esse fato. Existem algumas câmaras que já foram localizadas naquela região onde houve o fato criminoso. Eu acredito também que, nas próximas horas, nos próximos dias, esse fato também será elucidado. Obrigado.